E fala gente, como vocês estão galera? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E gente, hoje o Lanzito está de volta pra fazer trade galera Hoje é o Lanzito das trades que vai fazer este vídeo E inclusive, eu não posso esquecer galera, de colocar a nossa roupinha de trade E prontinho, agora sim eu tô vestido a caráter, inclusive vou tirar isso daqui E olha como eu tô estiloso galera, com a nova roupa da lojinha que inclusive tá aí na descrição pra vocês hein E eu pego os Robux lá da lojinha né, que vocês compram a camisa aí e veem os Robux pra mim E aí eu consigo vir aqui trazer esses vídeos, vocês sabem que eu gosto de trazer vídeo De gastar no Robux, fazendo trade, comprando coisa permanente E aí vocês me ajudam muito, sério, todo mundo que compra roupinha galera, muito obrigado de verdade Que vocês me ajudam demais E agora, antes de eu comprar um negocinho pra fazer trade, que no caso vai custar pra gente mil Robux galera É muita coisa cara, eu vou tá vindo aqui girando uma fruta E como vocês podem ver, eu tô aqui com 369 mil de dinheiro galera Eu não tô com muito dinheiro, e dinheiro é muito importante aqui no Blox Rouge Porque se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar fruta Você não consegue melhorar sua raça, você não consegue fazer nada praticamente Inclusive eu nem sei se eu tenho dinheiro pra girar fruta galera A fruta, eu tenho, nossa ainda bem, a fruta tá custando 313 mil E antes que eu me esqueça, se você quiser ter muita sorte, deixa o like e se inscreve E quando você for girar fruta, faz desse jeito, esse passinho aqui, tá vendo? E aí, quando você parar aqui assim na frente e girar a fruta, você vai ter muita sorte Vamos ver o que eu vou ganhar hoje Galera, eu não acredito mano, eu ganhei ela galera Olha só o que eu ganhei Mano, essa fruta ela é muito boa cara, eu ganhei a fruta do gelo E eu já aguardei ela, nossa galera, a gente teve muita sorte mano Que isso galera, ganhei uma fruta do gelo E agora, vamos lá comprar um negocinho pra gente fazer trade Do que que eu tô falando galera, basicamente, hoje a gente vai ver o que as pessoas oferecem Por 1 milhão de dinheiro do Bloxfurt Eita, o Lanzito MrBeast do Bloxfurt é que vai fazer trade com 1 milhão de dinheiro? Caraca mano Deixa eu ver aqui quanto que tá custando, se realmente é 999 E exatamente isso galera, olha só, 1 milhão e 800 por 999 Ou então eu posso comprar essa e essa E aí, a gente vai continuar tendo 1 milhão Eu acho que eu vou comprar, deixa eu ver Cara, eu não sei qual que eu compro galera Deixa eu ver aqui, 499, 999 1 milhão e 800 mil dá pra girar Deixa eu ver se cada fruta custa 300 mil 1 milhão e 800 mil a gente consegue girar 5 frutas galera Cara, é bastante coisa Então eu acho que eu vou comprar esse daqui mesmo Vou mandar aqui pro meu inventário E prontinho Comprei gente Comprei aqui já E olha só isso daqui gente Cadê o nosso itemzinho pra gente fazer trade? Tá por aqui Galera, olha isso daqui Nossa, olha só isso daqui cara Eu nunca nem vi ninguém fazendo trade com isso Só eu que sou maluco e faz essas coisas Realmente E agora vamos embora lá pro Cia 2 galera Porque é lá que eu gosto de fazer trade Porque o pessoal lá Eles são muito tradistas profissionais Igual eu cara Já aqui no Cia 3 a galera costuma jogar mais PVP E lá no Cia 2 o pessoal gosta de fazer trade E eu gosto de quê? De PVP ou de trade? Eu gosto de trade Porque no PVP eu só perco né Pelo menos na trade eu saio ganhando alguma coisa E vamos embora carinha Me leva logo Vai, me leva logo Leve logo Eu sou o Mr. Beast aqui do Blocks Fruit cara E eu acabei de chegar aqui no Cia 2 E olha só esse sol nascendo E olha Não acredito Ah não O carinha apareceu aqui galera Eu achei que era Alguém que tinha acabado de chegar no Cia 2 Alguém nível 700 Mas na verdade não Olha só Ele é nível 860 E aí carinha Você quer fazer trade comigo? De falar aqui Oi Vamos trade Vamos ver se ele quer ir trade comigo E ele tá de control Nossa carinha Você é muito poderoso E eu desculpe Mas eu vou ter que te pegar E te trazer aqui pro café Cadê ele? Ah é não funciona Na zona pública galera Poxa galera Aqui era zona segura cara Vamos voltar lá pra buscar ele de novo Volta aqui carinha E olha só Eu achei ele E aí carinha Vambora Vem comigo aqui pro café Isso Entra dentro do portal Vai Porque eu já vou preparar Minha mensagem secreta E pronto Olha só Aqui a minha mensagem secreta Trade 1.8 milhões De dinheirinho permanente O cara falou Oi Lanchito Deixa eu falar aqui Oi Aí deixa eu mandar aqui galera Trade Vai fazer trade comigo carinha Vambora aqui Fazer uma trade Como eu gosto de fazer trade No Blocks Fruits cara Eu amo fazer trade No Blocks Fruits galera Eu gosto de vir aqui Aí eu vou Coloco aqui um negocinho Quer ver ó Aí eu coloco isso daqui por exemplo Aí eu gosto de ver a roupinha Que o carinha tá usando Gosto de ver os itens Que ele tá usando aqui Igual ó Esse carinha aqui Ele é nível 994 Ele tá com a fruta da Buda Nossa carinha Você tá muito bem equipado E pelo que eu tô vendo Você quer fazer trade Com essa fruta do veneno cara E ó Você colocou uma fruta do gelo Pelo meu negócio Então eu vou colocar uma fruta da neve E aí cara Não vou cancelar e vou aceitar Não 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 Ele não vai querer trocar veneno nisso aqui Calma aí carinha Fica calmo Não eu ia colocar mais fruta Por que que você pulou cara Você não tem paciência mesmo hein E tá Vamos ver o que que esse carinha aqui Vai oferecer pra gente O nosso dinheiro impermanente E cara Infelizmente Olha isso aqui galera Diferença de valor 100% Máximo 90 Olha só Eu não consigo aceitar galera Eu tô clicando aqui ó Porque o Blocks Vou te dar a entender Que o meu negócio Não vale nada Mas vale E pra isso Eu tenho que vir aqui gente E comprar Olha só Eu tenho que comprar Uma quilo permanente E mandar pro meu inventário Que é uma coisa bem baratinha Pra eu poder colocar na trade E também Uma giro permanente galera Pro meu inventário Calma aí não Pro meu inventário né Isso Presente E Prontinho Mandei galera Eita coisa boa Aí agora A gente já tem aqui ó Cadê Aqui O negocinho Aqui ó Um milhão de dinheiro Mais permanente espinho Mais permanente quilo galera Vou explicar pra vocês Pra que que eu vou usar isso né Eu vou colocar o dinheiro na trade Não vai ter como eu aceitar E aí Eu vou E coloco O fruta permanente Entendeu galera Coloco aquilo permanente E aí se a pessoa Já tiver aquilo permanente Eu não conseguir adicionar Aí eu coloco a giro permanente E olha Esse carinha Tá fazendo Um passinho Super estiloso Galera Eita gente O passinho do Lanzito Pirata De girar fruta galera E o carinha falou Me dá uma fruta Lanzito Mas não é assim que fala É Lanzito Pirata Me dá uma frutinha Inclusive o carinha aqui falou Lanzito Pirata Me dá uma frutinha Não Lanzito Pratinho Me dá por favor uma frutinha Ô gente O tradutor bugou Mas ó O nome dele é Akiniski E olha só Ele tá aqui Vem cá carinha Que eu vou te dar uma frutinha Cadê Senta aqui ó Senta aqui desse lado aqui carinha Cadê o Akaniski Você mesmo carinha Das perninha fina Ó galera As perninha dele fininha Vem cá carinha Das perninha fina Fazer trade comigo Ficou cheia Todas as minhas de trade Aí carinha Você demorou muito E ele falou Qual a trade de hoje Deixa eu falar aqui Vou te mostrar Nossa Vamos mostrar aqui Pra ele galera Ô carinha Dá licença aqui Ô gente Vamos lá pro outro lado Isso Chega aqui do outro lado carinha Tá difícil hein Deixa eu vir aqui Sentar com esse carinha aqui E pronto galera Coloquei aqui o dinheirinho Uou Sério Eu não acredito não Eu não acredito Ó viu galera Olha só Eu não consigo aceitar Tá vendo Daí Se eu colocar aquilo permanente Não vai E agir o permanente Galera É sério É sério o que Deixa eu ver Hum Ele mandou um emotizinho Não Eu duvido Galera Eu nunca consegui fazer uma trade De primeira Só que essa trade Ela tá muito boa Porque ele colocou Uma dragão Uma spirit Uma veneno E uma portal E ele falou Lanzito me perdoa Ah Ele não vai aceitar Mas não tem problema Cara Quer saber Talvez se você me mandar Todas essas frutas Eu te daria talvez Uma fruta do leopardo E calma Que eu preciso adicionar Mais alguma fruta Cara Nossa Deixa eu falar aqui Pra ele Aqui ó Coloca control E eu disse pra ele gente Coloca control No lugar de portal Vamos ver se ele coloca E ele disse que não tem galera Ele falou Sou sua fé Ah Mas menina gente E aí menina Tá fazendo a trade aqui Com o Lanzito Mas não quis fazer a trade galera Porque não tem a conta Mas não tem problema não Não tem problema não galera A gente continua aqui na busca Inclusive Quem foi que me mandou essa fruta Até parece que eu vou dar bobeira Eu vou mandar logo Essa fruta é pra dentro E eu vou ativar aqui O meu poder do giro Olha a mágica galera Eu vou mostrar pra vocês Uma mágica cara Olha só isso daqui Ó Vocês vão falar assim Ai Lanzito Você não vai conseguir Vocês vão ver que eu não vou conseguir Eu vou conseguir sim Olha Vocês podem ver Que logo aqui Tem um NPC Tá vendo Só que por exemplo Se eu ficar atrás da árvore E tentar acertar ele Eu não consigo Inclusive Deixa eu mandar aliado aqui Pra todo mundo Porque vai que eu acertar alguém Sem querer E tipo assim galera Vocês sabem que por exemplo Se eu tentar acertar aqui ó Eu não vou conseguir Tá vendo Porque tem a árvore na frente Até que se eu tentar acertar agora Eu vou conseguir Mas com a fruta do giro Eu consigo acertar o oponente Que tá atrás de qualquer coisa E eu vou mostrar pra vocês Olha só o que que eu vou fazer Primeira coisa Eu vou chamar esse NPC pra cá E agora que ele já tá ali Eu vou fazer o seguinte Fica aí NPC Olha só galera Com a fruta do giro Eu vou mirar naquela direção E vou tacar E olha Tem um cara perto de mim Com um PVP habilitado E aí Ah não Não funcionou Cara Poxa carinha Você me trollou Cara Tá Deixa eu ir pra outro lugar Que eu preciso muito Mostrar isso aqui pra vocês Olha só galera Eu tô aqui em outro lugar já E olha Tem uma árvore aqui na frente Vocês tão vendo Se eu tentar acertar aqui É eu consegui Porque deu dano em área Mas na verdade Não era pra ter conseguido Deixa eu derrotar esse carinha E pronto Agora olha só galera Se eu tentar acertar Aquele carinha ali na frente Não tem como Porque o prédio tá na frente Mas se eu pegar a fruta do giro E mirar ali assim Olha só galera Eu consegui acertar ele Com a fruta do giro Porque ela tem um ataque Que é teleguiado Inclusive Ela é uma das únicas frutas Que tem um ataque Teleguiado cara E é uma fruta muito da hora Só que pra pessoa Poder conseguir dominar ela Ela tem que ser muito boa mesmo E eu tô saindo correndo de lá Porque vai que alguém me ataca Gente E eu tô usando a fruta do giro E a pessoa vai me derrotar E vai pegar todo o meu bounty E eu não quero isso E olha só galera Que tá todo me reconhecendo Eu vou subir lá em cima Pra gente poder fazer a trade Com a Alice Quem é que quer fazer a trade Com a Alice Então pirata Profissional da trade galera Eu confundi Eu que me gaguejei Porque eu ia falar Trendista profissional Que foi uma palavra Que eu inventei Pra descrever o meu nível De habilidade Em fazer trades E opa Eu já sentei com esse carinha já galera E ele fica colocando Essa falcon dele aí Então não Eu vim aqui pro outro lado E olha Chegou um carinha diferente Inclusive ele tá com a raça Do anjo V4 Nossa ele deve ter Muita fruta boa galera Porque ele é muito poderoso Com essa raça do anjo V4 E olha só Eu coloquei aqui o dinheiro E vamos ver O que que ele vai me oferecer Nossa Uma contra e uma love Ai galera Essa trade aqui Até que tá legal Será que ele coloca Mais alguma coisa Olha só carinha Eu vou ter que colocar Um aquilo permanente Ele já tem Uma giro permanente Eu vou ter que colocar isso Pra mim conseguir aceitar E quem sabe Se você colocar mais Alguma fruta boa Como por exemplo Uma buda Eu aceito hein Vamos ver galera Ele tá colocando nada E ele tirou ainda Aí ele deixou só a love Aí não carinha Ele já tá me trolando Deixa eu sentar aqui Com outra pessoa Pronto Olha outro carinha E ele falou Lanzito Porque ficou de hashtag galera Mas ele falou Lanzito pirata Me dá uma frutinha Por favor E o Akanyir que também Ah vou ter que dar frutinha Pros dois galera Vamos lá então Pra esse carinha aqui Eu posso mandar Deixa eu ver aqui gente Deixa eu ver quais frutas Que eu tenho bastante galera Eu posso colocar Por exemplo Eu tenho spider Tá cheio Pata tá cheio também E quake também Então vou colocar Pata E spider Cadê a spider galera Spider Ele já tem E quake Ele também já tem Então eu posso colocar Sei lá Uma Talvez uma Sombra E aí carinha O que você coloca Mas calma Será que ele vai Ai porque eu tô com o inventário de fruta Tudo cheio galera Poxa cara Eu tenho que fazer o seguinte Gente eu preciso liberar espaço De algumas frutas da gravidade Porque geralmente Quando eu faço trade com os inscritos Eles me mandam essa fruta aqui Que o pessoal não gosta muito Só que o preço dela é muito bom Então ajuda muito a fazer trade de fruta cara Então ó Eu vou comer aqui umas 5 frutas dessa E prontinho galera Acabei de comer 5 frutas da gravidade E agora Eu vou fazer o seguinte ó galera Eu vou vir e vou sentar Bem aqui Pronto Quem chegar primeiro Vai ganhar frutinha hein E tiver falado Lanzito Pirata me dá uma frutinha Olha eles tão me procurando Tão me procurando Olha eles não sabem que eu tô aqui E o carinha percebeu E deixa eu ver se ele falou Lanzito Pirata me dá uma frutinha Deixa eu ver aqui Esse aqui o nome dele é Eduardo E ele disse Vou pôr Venom Me dá Leopard Nossa mas uma Leopard Por uma Venom Nunca que isso vale Mas olha só Eu posso colocar por exemplo O meu zoom milhão de dinheiro E ainda A minha quilo Não consigo galera Mas eu coloco A giro permanente Por uma Venom E uma Fênix galera Vamos ver se ele coloca mais fruta Gente se ele colocar mais uma fruta Eu aceito Se ele colocar mais uma frutinha Eu aceito E por que que é isso aqui galera Por que que tá tudo escuro na minha tela E ele não tá colocando Nenhuma fruta Vai carinha Pode colocar qualquer fruta Pode colocar uma fruta da luz Ou uma fruta da magma Que eu vou tá aceitando E gente Ele não tá colocando nada Então deixa eu vir aqui Tentar fazer trade Com outra pessoa Eu vou teleportar aqui E vamos ver quem chega primeiro E olha Eu coloquei aqui um milhão de dinheiro E também aquilo Não consegui colocar Coloquei a giro permanente E eu não esqueci Que a gente tem que dar uma fruta Pra aquele carinha ali galera Cadê o nome dele aqui ó O Akinik aqui ó O Akinik Vem cá carinha Eu tenho que te mandar Uma frutinha Porque você foi o primeiro Que falou Lanzito pirata Me dá uma frutinha Então Nossa só que difícil Vai ser eu conseguir sentar com ele Senta aqui carinha Ele é nível 2450 E ele não tem ainda A Mink V4 galera Ele tá usando a Mink V3 Tá vendo E eu tô tentando sentar com ele Vem Senta comigo carinha E eu disse aqui gente Trade Akinik Vamos ver se Mas primeiro ele quer tirar um pintezinho Então tá bom Só que tá tudo azul cara E ele falou Tá bom E ele já foi lá Então bora galera Isso Agora sim Vou mandar pra ele aqui Uma frutinha Você é nível o que? 2450 e tá de leoparde O que que um cara Que joga de leoparde Ia querer ganhar hein galera Hum não sei Nossa ele colocou Nossa Nossa galera Nossa senhora gente Essas frutas aqui que ele colocou Tá muito boas Será que ele aceita Essa trade aqui galera Não acredito Será que ele aceita Gente Uma dragão e uma venom Por 1 milhão e 800 E uma permanente spin E não Galera eu acho que ele não vai aceitar A gente ele não vai aceitar não Tá bom E ele falou Tô tremendo Eu acho que ele não vai aceitar não galera Acho que ele não vai aceitar não Deixa eu ver o que que ele ia querer Ô galera mas ele tá com a fruta do dragão É a segunda mais cara do jogo O que que eu vou oferecer nisso Eu não vou colocar leoparde Porque eu só tenho 3 E eu tô guardando Pra atualização do jogo galera Pra mim ver o que que a leoparde vai tá valendo Depois que a dragon For a melhor fruta do jogo Eu quero ver Por que todo mundo vai trocar leoparde Pela dragon cara E o carinha falou assim Pode ser mais super Eu tô sem robux Deixa eu falar pra ele Tô sem robux Poxa galera Eu tô sem robux galera E quanto custa uma fruta do gel Nossa tá um monte de coisa na minha tela Nem consigo ver Mas se eu não me engano Custa 700 robux Uma gelo permanente E poxa gente Ele pulou Não consegui fazer trade com ele E opa Tem outro carinha aqui sentado Nossa galera Esse servidor aqui Tem um monte de gente Querendo fazer trade comigo Por isso que eu falo Que esse ia 2 é muito bom Olha só cara E opa O carinha colocou Eu aceito Eu aceito As duas frutas da atualização Eu aceito Eu aceito Eu aceito Não Quer saber Quer saber carinha Olha só cara Por essas frutas Eu não sei se o preço vai dar Mas eu te ofereceria Uma leopardo hein Uma dragon Uma contra E uma sombra Nossa mas eu só Eu só tenho 3 leopardo galera Poxa Será que ele não vai querer aceitar Nisso daqui gente Eu posso colocar então 1.800.000 Uma giro permanente E ainda posso colocar Um troquinho pra ele Deixa eu ver uma fruta Pra colocar de troco galera Talvez se eu colocar Uma spider Não consigo Uma love Não consigo Uma fênix Não consigo Uma portal Consigo E pronto Agora eu aceito E aí carinha Você aceita 1.800.000 De dinheiro Uma giro permanente E uma portal Ah ele colocou outra fruta Cara Tá bom E que tal então Uma relâmpago carinha E aí o que você me diz Agora essa fruta do dragão E da sombra Vai ser minha Mas ele tirou Mas ele tirou a fruta Mas ele tirou a fruta do dragão Cara tá difícil negociar Com você hein Então eu vou tirar A minha relâmpago então Já que você não quer mandar A dragão pra mim E ele tirou outra fruta Então tá Então eu vou tirar Isso daqui também E vou aceitar E aí carinha Se você tira Eu também tiro Mas não Eu não quero Eu não quero Ele tirou as duas frutas Que eu queria Que era a dragão E a control E galera Eu tô achando Que nesse servidor aqui Eu não vou conseguir Encontrar minha trade Cara Infelizmente eu sentei Com um monte de gente E não consegui nada Então eu só vou tirar Um printzinho aqui Com inscrito né Vou tirar aqui uma fotinha Inclusive vou fazer o seguinte Já vou colocar o bonequinho Pra dançar E daqui a pouquinho A gente já vai pro próximo servidor Continuar procurando Nossas trades tá bom E muito obrigado A todos os inscritos aqui gente Foi muito legal comigo gente Eu sou muito gente boa E vocês vão todos Aparecer no vídeo Do ladito pirata E prontinho galera Acabei de chegar do servidor E olha Nossa na hora que eu entrei Esse carinha já veio Correndo Sentar pra fazer trade E olha só o que eu tenho carinha 1 milhão e 800 de dinheiro E ainda 1 quilo Pego uma mentira E o que você me oferece Luxy Vamos ver Qual frutinhas eles terão Galera não faço ideia Vamos descobrir E ele falou assim gente Você tem todas as frutas Que eu tenho Haha Poxa galera Ele não tá conseguindo Cara Hum Deixa eu mandar aqui Sorry Poxa gente Eu tô com todas as frutas Cheias cara Que no caso São as frutas comuns E raras Olha só Daqui daquilo Até aqui em cima Assim nas épicas Eu já tenho todas Poxa galera E ele disse o que Suí Que ruá No Eita Acha que eu sou rico Deixa eu falar ele Eu sou pobre Eu só consigo fazer Essas três Pegar essas frutas Porque eu fico vendendo roupinha E olha tem uma menina Aqui de estilingue Cara Será que ela tá querendo Fazer trade comigo Senta aí minha filha Senta aqui Pra fazer trade comigo Mas ó O carinha sentou de novo Será que ele quer alguma coisa Deixa eu ver Ele tá de fruta da luz Nível 800 Você não tá precisando De nada carinha Você tá com uma fruta Muito boa Você só precisa Upar um pouquinho De nível Cara E olha tem um carinha Aqui na frente Deixa eu vir pra cá Vai Senta aqui Isso E agora Deixa eu pegar aqui Gente Cadê O que eu tô procurando É isso daqui Boa Pronto E o carinha colocou Uma falcon Eu vou colocar aqui Meu dinheirinho E a minha Quilo permanente E já vou começar A chamar o pessoal Colocou o estilinguel galera Ó Colocou o estilinguezinho Pra poder Ah cara Mais uma falcon Não tem como eu aceitar isso Ele é nível 1000 Tá de fruta da luz Você também tá indo muito bem Inclusive eu gostei muito Desse seu chapéu cara Nossa que da hora Ele mandou aqui Por favor Ô carinha Tá bom Eu vou te ajudar carinha Como você foi educado aqui Eu posso até te ajudar Deixa eu ver O que você merece hein Talvez eu te mande Uma fruta lendária Como por exemplo Uma fruta do amor Mas Ele pulou galera Poxa Eu queria ajudar ele gente Que carinha sem graça hein E olha só galera Mais um cliente aqui Sentou na minha mesa De trade E ele colocou Uma fruta do gelo Deixa eu ver Ele tá usando que fruta Deixa eu ver aqui ó Ele tá de Buda Nível 1014 Ô carinha Você também tá indo muito bem cara E o carinha aqui falou Por favor de novo carinha Mas você saiu daqui cara Não tô te entendendo Foi você que saiu da trade Eu não entendi E só pra não perder o costume Deixa eu ver aqui O que que tem na loja Vamos ver se tem alguma coisa boa Diamante e areia e gelo Terremoto na loja também Caraca galera Quake na loja também cara E pronto Já cheguei aqui Antes de ser ridô E agora eu só preciso esperar alguém Quem é que quer fazer trade comigo Olha só Mais um dia amanhecendo E até hoje Eu não consegui fazer a minha trade cara Eu tô aqui já Vários dias procurando alguém Não encontro ninguém E opa E aí carinha Quer fazer trade comigo Olha só Ele é nível 904 Qual fruta será que ele vai ter Ele colocou uma fênix Opa carinha Coloca mais alguma fruta boa E que eu aceito hein Ele pulou galera Ele não quis meu dinheiro gente Olha que triste Nossa carinha Dá pra você girar tanta fruta Com esse dinheiro Mas você deu bobeira hein Ou será que ele pulou Sem querer galera Será que ele pulou Sem querer gente E olha ele tem as duas Game Pass que eu tenho galera Ele tem aquilo E é giro Então de qualquer jeito Eu não ia conseguir fazer trade com ele E opa galera Acabei de chegar aqui No outro servidor E opa Ah o cara que eu ia fazer trade Desapareceu cara Tá bom Deixa eu mandar aqui no chat Rapidinho assim E olha tem um carinha aqui Nível máximo de fruta do dragão Será que ele quer fazer trade comigo carinha E aí carinha Você quer fazer trade comigo Opa ele veio correndo galera Coloquei aqui os 1 milhão e 800 O que será que ele me oferece E ele mandou aqui Seu fã Ah ele me reconheceu E aí carinha Como é que você tá hein Será que tem mais algum brasileiro aqui Porque eu vi aqui que não tinha gente brasileiro Opa ele pediu pra tirar um pedido Vou tirar um pedido aqui com ele Opa 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 Olha ele fazendo um passinho Nossa galera Ele entende muito dos movimentos Olha isso E eu acho que ele já tirou aqui o printzinho E eu vou vir sentar com esse carinha E agora eu coloquei aqui a minha oferta de trade Nossa tá muito difícil fazer trade com isso daqui galera O que que é isso cara Eu vou acabar trocando isso aqui por uma fruta len Uma gravidade O cara colocou uma fruta meat que deu pronto Galera Sinceramente Cara Será cara Não Acho que gravidade não Até porque gravidade Eu pego com os inscritos pra eu poder mandar fruta boas pra eles em troca né Então Ah cara Não vai ter como eu aceitar isso E não acredito galera O carinha me conhece E ele falou Lanzito pirata me dá uma frutinha Só que eu não sei porque que tá ficando esse hashtag Mas olha Deixa ele sentar aqui que eu vou mandar pra ele uma frutinha E ele manda aquela fruta da gravidade Porque é o mesmo carinha da fruta da gravidade cara E cadê ele Senta aqui carinha Senta aqui carinha Vai carinha Senta aqui vai Eu tô te esperando Gente será que a minha internet caiu? Eu acho que não E galera Eu tô esperando ele sentar Mas ele não senta na cadeira Uai Ô carinha Você disse aí a frase secreta Eu vou te dar uma frutinha Pode ficar tranquilo Só que você precisa sentar na cadeira primeiro E olha Tem uma onça aqui pintada Eita onçinha pintada Onça pintada pula Eu vou colocar onça pintada também galera E pronto Aqui está ela galera Nossa Faz tempo que vocês não viam ela aqui no canal hein galera Aí vai ter um sinhela Quem Ela quem Lanzito A Raimunda Leoparda Corcunda Olha assim ó gente A Raimunda Eita Raimunda Vamos fazer trade E o carinha falou de novo Vamos dar fruta sim carinha Senta aqui Não tem como eu te mandar fruta Se você não sentar na cadeira Ó chegou outra pessoa aqui Sentou na frente dele E opa O cara já chegou colocando uma Uma spirit Eu aceito cara Eu aceito até agora Foi a melhor oferta que eu recebi Pronto Bom galera Consegui aqui gente Fiz a trade aqui com o JP Eita JP Muito obrigado cara Saiu com uma fruta da spirit Ah não ele Gente Ah cara Esse meu costume de comemorar antes da hora Isso é muito errado Poxa cara Não Será que ele vai aceitar trade mesmo? Vai carinha Por favor JP Vai JP Será que ele Será que ele vai Ô galera Não entendi Mas ele pulou Eu não tô Ele tá me zoando Você tá me zoando carinha? Olha só Ele aceitou de novo Dessa vez eu não vou comemorar Cara Porque eu tô achando que ele vai me trollar de novo Ele só pode que ele tá me trollando Ó dois Um e Boa galera Conseguimos Viu Foi só botar Rai Vão Daí em ação Que a gente conseguiu fazer a nossa trade E cadê o carinha que pediu a fruta galera? Cadê ele gente? Ô galera Cadê aquele carinha que disse Lanzito Pirata me dá uma frutinha Cadê cara? Eu quero te mandar frutinha Ó o JP É o que eu fiz trade agora Ele tá lá na frente Uai Cadê meu inscrito? Será que é esse carinha aqui gente? Deixa eu chegar aqui só pra ver rapidinho E aí carinha Você que é o meu inscrito lá Eu tinha pedido uma fruta carinha É você? Não é você não Uai gente que estranho Ele deve ter tomado um susto galera Do nada chegou um leopardão desse tamanho aqui Dando uma cheiradinha nele Olha isso galera Eu li correndo Eita galera Carinha com medo Calma aí carinha Eu não vou fazer nada Eu só tô procurando aqui Pra ver se eu encontro um inscrito Que pediu uma frutinha galera Opa calma Que tem um balzinho aqui atrás Vai aqui numa dessa Viu um Fist of Darkness né galera Ai gente Será que a internet dele caiu? Ô inscrito Comenta aí seu nome aí Fala que você era o carinha que tava aqui Porque eu vou ter que te adicionar Pra eu poder te mandar sua frutinha Porque agora eu tô te devendo uma frutinha cara Ah galera tadinho Ele deve tá muito triste A internet dele caiu Poxa que triste gente Mas tá bom Ele comenta o nome dele aí Que depois eu vejo E a gente conseguiu fazer a nossa trade galera E basicamente eu troquei 1 milhão e 800 mil Por uma fruta de Deixa eu ver quanto que custa a Spirit gente Deixa eu ver aqui a Spirit Eu não consigo ver o preço dela cara Mas ó Se eu sentar aqui com algum carinha Senta aqui carinha Será que é esse carinha aqui? Deixa eu ver aqui galera Isso galera O nome do carinha era esse aqui mesmo Isso sim Ô galera Ô carinha É você que eu tô querendo fazer trade Ó você também Eu vou mandar uma fruta pros dois galera Porque os dois mandaram Só que ele não senta na cadeira Pra fazer a trade cara Senta aqui carinha Olha isso Ele tá falando Me dá fruta Sim carinha Então vem Que isso galera Beleza eu te mando a sua fruta Vem pra cá Isso isso Vem andando Isso carinha nessa direção Tá quente Tá quente Tá quente Isso tá quente Tá quente Isso Boa Nossa até que enfim Aí vai Coloca aí a sua fruta da gravidade Isso Já até sabia a fruta que ele tinha E vou te mandar aqui uma fruta do veneno Tá bom De presente pra você E prontinho galera Ele aceitou aqui a trade Vai sair ganhando uma frutinha do veneno E agora eu preciso fazer trade Com esse outro carinha aqui gente O Domili galera Senta aqui Domili Não Não é você não carinha É o Domili que falou Cadê o Domili Vem cá carinha E ele também tá de Shaq V4 Carinha Venha cá carinha Eu vou ter que ficar te chamando com o meu estilingue Deixa eu ver galera Ele não tá vindo Vem Isso carinha Isso Senta aí carinha Senta aí carinha Fazer trade comigo Vai carinha Ó galera Ele não quer fazer trade Ele não quer fruta Nossa o carinha chegou na frente dele Carinha eu tô te devendo uma frutinha Senta aqui logo E pronto galera Consegui sentar aqui com ele E a gente pode mandar pra ele aqui Algumas frutas lendárias Como por exemplo Uma Blizzard Não ele já tem Então Uma Relâmpago E aí o que você me diz carinha Uma super fruta do Relâmpago Uma fruta da Fênix Uma Spider Que eu não consigo colocar E pronto galera Ó Vou mandar pra ele aqui A frutinha Uma do Relâmpago e uma da Fênix Ele vai mandar pra mim uma Blizzard E prontinho Terminei a trade Vai ter gente que vai falar assim Eita Lanzito que não sabe fazer trade Trocou não sei o que Numa Spirit Ah mas eu vou mostrar pra você aqui cara O poder da fruta da Spirit Olha só Pra começar Que eu tenho Esses dois carinhas aqui ó Bem assustadores Olha só a carinha deles Ah esse é o fofinho né galera Ah esse é o fofinho Depende do jeito que você enxerga né galera Se tiver de costa assim ó Até que fica fofinho Tá vendo Ó de costa Uma bolinha pegando fogo E agora Olha só o poder dessa fruta galera Pra começar Que eu consigo Vim aqui E usar esse ataque aqui ó Que congela a pessoa Quer ver ó galera Ó E calma Que tem um carinha Tentando me atacar cara Você é maluco Eu só quero testar o meu ataque Olha só galera O Z Tum Congeleu o carinha Tá vendo E isso aqui dá muito dano É porque eu não tô com ponto em fruta E Ah olha esse carinha Me atacando galera E eu vou ter que usar O poder da minha fruta Em você carinha Toma Olha isso galera Mil de dano Sem ponto em fruta Galera Eu tô com zero de ponto De status em fruta E ela deu mil de dano Cara Isso é muita coisa Ó O ataque do X faz isso E o ataque do C faz isso Inclusive eu errei cara E o bom dela galera É que é uma fruta Que tem um combo muito fácil Quer ver ó Vou mostrar aqui pra vocês Que se eu uso por exemplo Ó Se eu usar aqui O C Aí eu uso o Z E o X galera Dá um combo Tá vendo E tipo Dá pra usar tranquilozinho É só apertar um por um Sem falar que esse super aqui Vocês viram Que ele é muito forte Olha isso aqui Mil e seiscentos de dano Cara Ela também tem voo E a parte mais da hora dela Que eu consigo fazer Um porquinho galera Olha meu porquinho Ô carinha Sai daqui cara Tô querendo mostrar meu porquinho Sai daqui carinha Tô querendo mostrar meu porquinho galera Aqui meu porquinho gente Meu porquinho Só que ele desaparece Depois de um tempo Mas eu posso vir E fazer outro cara E eu também posso fazer uma estrela galera Ah não calma Ó uma estrela galera Não 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 foi Calma E eu posso fazer Uma estrela Não Uma estrela Não só tô fazendo porquinho Eu quero fazer uma estrela É porque é aleatório galera Ou nasce estrela Ou nasce porquinho E agora só tá nascendo porquinho Ó Isso a estrela galera E assim basicamente A habilidade da estrela É me dar vida Ó vai vir um negocinho Na minha direção ó Isso tá vendo Isso aqui enche a minha vida E a habilidade do porquinho ó É me dar velocidade Gente olha só Coloquei dois porquinhos E olha a velocidade que eu tô Tá vendo Olha só Tô muito rápido E quando o porquinho For derrotado ó Depois de um tempo que ele some ó Ó o porquinho vai sumir Ih ele tá sumindo E olha só como que eu fiquei lento Tá vendo gente Porque com o porquinho Eu fico muito rápido Olha só como eu tô rápido de novo Eu também consigo fazer Por exemplo Querem ver galera Uma árvore gigantesca Olha só Mas Lanzito Como que você adivinhou Simplesmente eu tenho muita sorte E agora eu posso fazer um cogumelo Por exemplo Ó no caso O cogumelo que eu falei É o cogumelo que fica na cabeça do sapo Então eu não falei errado E também tem esse cogumelo gigante aqui Tá vendo Olha só gente Ele tem uma lingorna aqui E tem um sapinho também Arvorezinha Enfim Essa fruta é muito boa Eu acho que a 3D valeu muito a pena E inclusive Comenta aí pra mim O que você feria Seria por 1 milhão e 800 mil De dinheiro permanente Cara E muito obrigado por assistir o vídeo até o final Espero vocês amanhã Pro próximo vídeo